O Ministério da Economia anunciou o desbloqueio de 4 bilhões e meio de reais do Orçamento Geral da União. O Ministério da Educação ficou com a maior parcela dos recursos. O desbloqueio de recursos foi possível com a melhoria na arrecadação de impostos no primeiro semestre deste ano e também o controle de despesas. Dos 4 bilhões e meio de reais desbloqueados, quase 1 bilhão e 600 milhões são do Ministério da Educação. Em seguida, vem o Ministério da Economia com 830 milhões de reais e a Defesa com 670 milhões. Todos os ministérios que tinham recursos bloqueados no orçamento foram beneficiados com a liberação da verba. São dados importantes que mostram a recuperação. Agora, isso tudo também é resultado dessas políticas, desse processo que a gente, dia a dia, busca pela reorganização das contas. Então, trazer essa reorganização fiscal como base para um crescimento, não só uma recuperação econômica, mas para um crescimento sustentável. Além do desbloqueio de recursos, os ministérios terão mais espaço para realizar despesas que não são obrigatórias. A estimativa é que essa ampliação seja de 2 bilhões e 800 milhões de reais. A maneira como os recursos serão distribuídos entre as pastas ainda não foi decidida. Então, vamos lá. Vamos lá.